Olá galera do canal e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu não mostro nada mais, nada menos do que a minha rotina. E quando não tem muita coisa acontecendo do lado de fora, eu faço as coisas dentro de casa mesmo. Isso é uma rotina bem interessante para ser mostrada, que vai variando. Que a essência é a mesma coisa, mas vai variando. Porque as vezes eu faço outros desenhos, treino de um outro jeito, toco uma outra música, não sei o que. Por aí vai. Então bora para o vídeo. Vai! Vamos lá. 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 Vá. Vá. Se inscreva no canal. Então... Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Então... 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 Então se você gostou do vídeo, por favor, por favor, deixa o like, se inscreve, se você não for inscrito. Se você for inscrito, se você for inscrito, se inscreva, se inscreva, se inscreva, se inscreve no canal. E aí E aí